Esse foi o único jogo que adicionou o Despertar da Fruta da Big Man E temos um poder que é inédito, coisa do mangá, novidade total em todo o Roblox E eu consegui pra mostrar pra vocês Tá curioso pra saber como é que é? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo hoje nesse vídeo Pra eu poder ter acesso a essa fruta, eu preciso primeiro completar algumas missões Ter 25 mil total de status, fazer várias raids, derrotar Cia e pegar boneglife, cara Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a raid Eu vou ter que fazer a raid desse boss aí que, cara, é bem tranquilo de fazer Eu preciso fazer essa missão, derrotar ele 5 vezes e não é apenas essa raid, cara Eu preciso fazer também a outra raid, que é a raid do Aokiji Já já eu vou mostrar pra vocês por cima sim como funciona Mas, como eu falei, eu tenho que derrotar esse bichão gigante 5 vezes Deu um pequenininho, né? 1% de trabalhinho Porque eu garotiei, morri algumas vezes Ou, acho que foi uma só, tudo bem Mas, de resto, foi tranquilo, cara O meu M1 tá muito poderoso Tô bem, bem forte, cara Então, completamos aí a nossa dungeon E agora, vamos para a próxima dungeon Que é a mesma, né? Como eu falei, eu vou ter que fazer isso 5 vezes Então é um trabalhão Mas o poder do Garp aí, me ajudou bastante a fazer isso É um poder muito apelão, cara Muito apelão Então a gente vai derrotar ele mais uma vez Dessa vez vai ser a última E, enfim, a primeira parte a gente vai concluir Beleza? A respeito do Poneglyph, fica a dica aí pra vocês O Poneglyph, ele spawna a cada uma hora Seja no primeiro mundo Seja no segundo mundo E aí, a ilha que é aleatório Ele pode spawnar em Log Town Spawnar em Ilha de Gelo Spawnar em Ennis Lobby no segundo mundo Aí, mano, você tem que ficar ligeiro, beleza? Chegamos então na Ride do Aokiji A Ride do Aokiji, cara Também foi bem de boa Foi mais tranquilo que a outra Ride Porque, mano Esse golpe do poder do Garp Tem um dano em área surreal Então de qualquer lugar que eu use isso Vai dar um dano absurdo O cooldown não é tão alto Então, cara É de boa de passar, beleza? Então, bora lá Vamos fazer isso agora Derrotar essa Ride Cinco vezes também Eu não sei por que ter que fazer cinco vezes, cara Cinco vezes Mas fazer o quê, né? O pior mesmo, sinceramente Foi o Poneglyph e o Sia Porque a gente tem que ter tempo O Poneglyph, como eu falei pra vocês Spawnar cada uma hora E o Sia Se eu não me engano De 20 em 20 minutos Ou de 30 em 30 minutos No segundo mundo E eu tive que esperar, cara E isso foi o maior Dos maiores problemas Porque, cara Depende de, né Basicamente do tempo Então o tempo tá correndo Mas tudo bem Derrotamos a Ride Do Aokiji, perfeito Bora agora derrotar o Sia Por sorte, cara O Sia é bem tranquilo de derrotar É só deixar o barco aí Entre Ennis Lobby Entre Zou E aí, cara A gente usa algumas skillzinhas E já era A longa distância mesmo Cara Com o poder do Garp Eu não tive muito esforço, não Usei aí Essa skill E já era Derrotamos aí O Sia Como eu falei pra vocês São cinco Sias Mas eu não vou colocar aí Cinco kills Porque senão ia ser rolê Pra caramba, né Então coloquei aí Duas kills só Pra vocês terem noção De como é que funciona Mas são cinco, tá São cinco kills No Sia Derrotamos Mais uma vez Beleza? E, óbvio Pra gente poder dar o despertar na fruta da Big Man A gente precisa fazer a ride da Big Man, cara E aí é o mais chato Porque pra poder dar a wiki Na Akuma no Mi dela Na Soul Nós vamos precisar Pegar um scroll Um pergaminho Que a gente só consegue fazendo a ride dela Exato Então eu vou ter que fazer a ride dela Várias e várias e várias vezes Até eu ter a sorte de dropar o pergaminho Dropando esse pergaminho Sucesso Maravilha Melas chuperso A gente consegue dar o despertar na Akuma no Mi dela Então é um longo processo Mas também tá tranquilo Porque eu tô dando hit kill na galera, cara É de boassa por conta disso Então é só ficar aí dando uns gapos Esperando a galera chegar Uso aí o Galaxy Impact E sucesso A gente vai derrotando e derrotando É na wave 30 que ela vem, cara Eu já tô na wave 23 Então foi bem rápido mesmo Bem rápido mesmo De poder fazer isso Por sorte Eu tô bem upado Nos meus status As rides que eu fiz Contribuíram também Porque sempre que eu faço as rides Os meus pontos Os meus status Em fruta Em vida Em defesa Em combat Vão aumentando, cara Vão aumentando Então Isso ajudou também a ficar mais forte Depois então de fazer tudo isso Tá lá A gente vai spawnar a Big Man Em menos de Uma rodada Eu tô na rodada 28 Na 29 É a última É a penúltima Porque na 30 é a última Que ela spawna E aí sucesso, cara Então Derrotando ela A gente consegue O poder A gente consegue o scroll E a gente tem que fazer isso várias vezes Mas tá lá Derrotamos a Big Man Hit Kill também Cá estou eu Com o despertado da fruta Da Big Man Aqui do One Piece Game Os homies Mudaram No caso Não temos mais o Zeus Aqui Quem tá acompanhando O mangá de One Piece Eu acho que até mesmo o anime Já sabe que o Zeus Se mandou com a Nami Abandonou a Big Man E agora Temos aqui A Era Então é o Prometeus E a Era Seguinte Temos aqui várias skills E o Misery A nova skill A pelona Pra caramba Que temos Agora Pra poder utilizar E que a Big Man Utilizou Então Vamos fazer o seguinte Vamos pegar a nossa bike E vamos pra um local Interessante Pra gente poder testar isso Vamos testar ali No Luffy Snake Pelo que eu vi A Soul Fruit V2 Ou Wall Week Da Soul Fruit Da Fruta Da Big Man Tá tão sinistro Mas Tão Mas Tão sinistro Que Você tá dando Hit kill Em um monte de bicho E que tem uma habilidade Que você consegue atacar Literalmente A longa distância Teleguiado Sei lá mano Vocês vão ver Eu vou mostrar tudo isso Pra vocês Então chegamos aqui Na ilha do Luffy Eu acabei confundindo Não vou mentir Certo? Chegamos aqui Vamos sair da bike Coloca a bike de novo Só pra gente poder pegar Aquela velocidade aí Que marota Pra gente poder chegar Mais rápido E cá estamos nós Na famosa área de testes Padrão de sempre Tá lá Soul Fruit Nós temos então God of Light Nintenji Stolen Fire Marmaride Amazing Cannon Stationary Essa é a skill E o Misery Pois bem Vamos começar então Com o God of Light Nintenji A primeira skill então Que cara Tá com os efeitos Muito doido Tá caindo uns raios Aqui do céu Tá Pelo visto então A era Ela tem os mesmos poderes Assim Algo parecido com O do Zeus Né A Big Man É nesse Naip Eletricidade Fogo Força bruta Arranca alma E tudo mais né Coisa que nessa Akuma no Mi Aqui nessa versão Da Soul Fruit Não tem Arranca alma Na outra tinha Na V1 Bem Vamos ver aqui de novo Usamos Tá lá Summonou os raios Maravilha É isso Ok Stolen Fire Eu quero dar uma olhada Nessa skill aqui agora Cadê os NPCs? Voltem Voltem Imediatamente Para contemplar meu poder Stolen Fire Manda E beleza Então É basicamente Isso daqui né Não tem mais Nada acontecendo É esse aqui E o ataque Cai aí Uma chuva Zona de fogo Maravilha Beleza Marmaride Vamos ver essa skill Agora cara E usei Tommy Wow Da hora Os efeitos estão bacanas Os efeitos estão interessantes E o damage também Eu acredito que esteja surreal Caraca Mas já anoiteceu de novo Eu tô aqui a 3 minutos Só e já anoiteceu de novo Mano O range disso aqui É absurdo hein Cadê o Luffy? O Luffy foi de base O Luffy foi de base Eu nem vi cara Eu nem vi Eu vou usar aqui De novo E olha o alcance disso cara Regaçou geral da ilha Mano Esse negócio tá um pouco Desequilibrado hein Tá um pouco Desequilibrado Tudo bem Beleza Vamos mais uma vez aqui cara Cadê? Mazer Cannon Vamos mandar esse aqui agora O efe E tome Wow Esse ataque tá sinistro Esse ataque tá sinistro Uma combinação de Eletricidade De raios e fogo Aqui muito brabo Bem Agora Como eu falei pra vocês A skill a longa distância Stationary Basicamente a gente aperta G E eles dois ficaram aqui Paradões Estacionados né E aí cara Nós a longa distância Podemos usar aqui As habilidades E fica atacando Mano Eu tô indo embora Tô indo embora Eles estão ali E eu tô utilizando Tô utilizando a longa distância E eles estão ali Paradões cara Olha isso Olha a distância que eu tô Meu irmão Olha a distância que eu tô Diz se isso não é apelação Da hora que dá pra ver de longe Como é que funcionam os ataques Os efeitos É bonito pra caramba Mano É apelação pura Te aperta G E volta aqui pra gente Cara Muito louco Muito louco E aí fica o final Misery Que é aqui Mano Pelo que eu compreendi A combinação dos dois Algo assim Eu tô meio desatualizado Tô meio por fora do mangá De One Piece Mas Eu dei uma pesquisada Por cima assim Perguntei a alguns amigos Que estão acompanhando E eles me falaram Algo assim cara Bem Tá aqui A criatura mano Olha esse treco É igualzinho O que a gente tem No mangá O anime Enfim Eu tô botando uma imagem Colorida aí Bonitinha Que parece do anime Pra vocês Mas eu não sei se é só uma Coloração De uma página do mangá Mas enfim É essa aí a habilidade No anime Cara Tá igualzinho aqui mano Tá igualzinho Não tem M1 As skills mudaram Agora a gente tem Burrage Tome Maravilha O Luffy tá de volta Venha Luffy Venha para a pancadaria Cara Swipe Manda Beleza Deu um pancadão O Luffy foi pro Beleleu Já morreu Drill Tome Nossa Tá louco demais Cara Tá louco demais Fica girando Olha isso Olha isso Beleza Beleza E por fim Agora O 3 mil anos Of Misery Misery Miséria Eu acho que é essa tradução Tome Tome Ae Foi Beleza Mandou-lhe Cara Apelação pura Eu acho que essa é A fruta mais forte Que nós temos Agora no jogo Ficou muito louco Eu queria poder ver isso aqui melhor Sem esses brilhos todos aí Já ficou de dia Maravilha Se eu usar o stacionário O que acontece? Ah ele volta E ficou estacionado ali Beleza Se eu usar o misery agora de novo Sumiu Beleza Cara Muito louco Se tivesse um M1 Ia ser muito da hora também Parece bastante Uma skill Aliás Uma Kuma no Mi Que o próprio filho Um dos filhos da Big Man tem Que é aquela do gênio Quem lembra aí Comenta Bem Comenta o que você achou Dessa Kuma no Mi Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Principalmente se inscrever Porque Deu bastante trabalho É uma forma de vocês Dizeram pra mim Que o vídeo tá bacana E o like também É isso Nos vemos no próximo vídeo E fui